Boa tarde, abençoado e abençoada. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês aqui, vou apanhar umas pimentinhas, uns pedrinhos como é que tá. Eu vou apanhar e vou preparar ela para vocês verem. Aí pessoal, antes de ir para o vídeo, quero pedir a vocês que deixem aquele joinha, se inscrevam no canal aí e compartilhem aí pessoal, para dar uma foto ao nosso canal aí, para o nosso trabalho. Aí pessoal, e primeiramente aqui, né, agradecer a Deus por dar a oportunidade de fazer mais um vídeo, né, estar aqui hoje fazendo mais um vídeo. Agradeço meu pai, mais um dia aqui, nós estamos aqui na sua presença, fazendo mais um vídeo aqui, para nossa família, né, que vocês é mesmo que fossem da minha família, né, da minha família, do YouTube, do YouTube, né. Aí pessoal, bora lá, vou mostrar a vocês aqui a minha plantação de pimentinha aqui. Eu ia apanhar, mas assim, onde é apenas a pimenta eu vou mostrar, né, o mesmo escrito aí, olha pessoal, como é que tá, que coisa linda, olha aqui ó, aqui tem pouco, olha aqui ó, vai ficar bonito aqui ó, olha que coisa linda, olha, olha, olha aí pessoal, não tá bonito, olha, tá aqui no panteio, olha aqui, olha aqui, aí vou adubar pessoal, vou fazer uma garfinha ali, e essa aqui é boa, ela tem um, ela bem gostosa, né Lari, a Lari você não sabe, mas vê se não prova, mas ela é bem, olha, tô fazendo aí a doentinha, fazendo aqui que é, né, porque, a Lari, se tu vier a dizer, né, é, é, porque com experiência minha mesmo não, é, não com pimenta, mas, ela é bem boa pessoal, ela não ade não, assim, ela tem aquela dorzinha bem pouquinho, bem pouco, só para dizer assim, que eu sou, só para dizer, eu sou pimenta, porque você vai comer e assim, tem gostinho não, ela tem um gosto bem saboroso mesmo, ó, aqui ó, bem vermelho, e eu vou mostrar o pé ali, de outro jeito, eu quero mostrar pra vocês, você apanhar aqui logo, ela vai para lá, olha como tá bonito, ó, mas aqui não tem muito não, olha pessoal, hoje eu estou apanhando hoje, daqui a, a dois dias, né, é, dois dias ela tá, já tá pronta, para, degustar, apanhar, de novo, né, e a gente degustar, vai colher, né, apanhar, de apanhar, assim, modo de dizer, vai colher, e dois dias ela tá, te dizer, degustar, né, é, é, para degustar, para degustar, até agora, é, é mesmo, olha aí, e aí, pessoal, agora eu vou um ponto aqui, ó, deixa eu mostrar vocês aqui, ó, deixa eu passar devagar aqui, e lá quem tem dela, e aí, pessoal, dá vocês aqui, ó, dá uma amarelinha, ó aqui, ó, essa dá mesmo, ela acende da cor, amarelinha, ó, é bem bonita essa, né, olha como é bonita, pessoal, aí, eu quero agradecer a todos os inscritos aí que estão chegando aí, né, novos inscritos, é, nos inscritos novos, aqueles que já estão, já são inscritos com a gente já, e os que estão chegando agora, eu quero agradecer, quem for novo, seja bem-vindo, agradecer fortemente, sempre fica aí acompanhando nosso trabalho, né, que é que faça aqui, pessoal, que é que faça aqui o, o máximo que ela pode fazer aqui, para agradar vocês, né, isso mesmo, a gente não adianta nem faz de menos nem de mais, né, a gente faz o que dá para fazer, né, dá para fazer, o que tem nosso alcance, aí a gente faz, olha, isso aqui é bonito assim, é, deixa eu ver aqui na bolsa, bem amarela, tá bem vermelha, tá por aqui, agora só que eu estou percebendo uma coisa, o que? essa, hum, a lixoca está agitada, essa aqui, ó, olha, pessoal, essa aqui é mais miúda, a amarelinha é mais miudinha, né, é mesmo, é, vou focar aqui, olha, é miudinha, tem amarelazinha, é muito bonita amarela, é, tem bastante aqui, porque, o rapaz me disse que, se tu colhe, vai colhendo, porque senão ela, quando tu vai colhendo, ela vai meluchando, mais rápido, beleza, vou colher, vai aqui mesmo, vou colher, menino, a muçoca está demais, olha, vamos aqui colhendo, a muçoca não, é ruim, mas está bem querendo colher também, bota na garrafinha ali, para o preparo, olha, está meio molhado aqui as folhas, na chuvadinha, hã, deu a chuvinha, não foi? foi, para quem mais deu, olha aí, molhou aqui, pegou os pés de pimenta, olha pessoal, vai dar uma garrafinha já, já deu uma garrafinha, já daqui, aí que você manda, você prepara, se não der a garrafinha, você vai, olha, pela minha laranja também, é completando, é porque essa vermelha, que não está bem, demagulhinha, é, pessoal, comentem aí, se vocês gostam de pimenta, olha pessoal, aqui não tem, tem um bastante pés de pimenta aqui, é, uma pimentinha é boa demais, agora é daquela que queima mesmo não, tipo malagueta, assim, aqui tem um ali, pessoal, tem um lado de casa ali, um pé ali, que ela deixa de tamanho assim, pimenta malagueta, não, malagueta também tem ali, vamos mostrar malagueta, agora é pior, a qual é pior, a malagueta ou essa outra que tem, essa outra, ainda é pior que malagueta, é, 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 eu sei o que tem dela, mas, eu peço, eu peço, não sei o que tem, não lembro a ele, hum, que o pessoal diz que a pimenta mais ardosa que tem é malagueta, né, nada, oxe, a malagueta ainda vai comer, mas essa daí, eu aperto nada, é muito lá de novo, essa daqui, perigosa, essa daqui, mas o cara ainda como ainda, é, a outra ainda é mais, é perigosa que essa, eu vou ver o que tem ali pessoal, o negócio no pé não tem não, mas em casa deve ter, vou mostrar a vocês ali, da Carol, tem bastante pedala aqui em casa também, tem pedala ali, olha pessoal, essa aqui é a malagueta, deixa eu focar, olha, essa é a malagueta, mas essa aqui ainda dá para o cara comer ainda, comer né, mas a outra também come, mas tem que ser o caba bom, o cara diz assim, só provar na pimenta, olha que eu vou lavar pessoal, eu vou lavar e vou temperar, eu vou temperar essa malagueta separada, vamos lá, vamos lá, olha pessoal, a condição dessa aqui, essa grandona aqui, é, ali tem o pezinho ali, lá atrás, não dá nem para ver, olha pessoal, é mesmo que fogo, essa daqui, o cara tem que ser testado mesmo, para comer essa pimenta aqui, eita pimenta, essa é demais, deixa eu dar aqui, essa é a salada, essa aqui, olha pessoal, aqui estou lavarando aqui, lavarando para preparar, agora, como é o nome da sua aí? essa daqui, pimenta biquinho, biquinho, essa aqui não sabe o nome não, o qual? essa aqui, só nem tocar, essa daqui não, essa daí é, é corte de fogo, ouve chato demais, pimenta fogo, e essa daqui é, a maladeita, pega a garrafinha ali Larissa, olha pessoal, eu botei aqui, as garrafinhas de coca, é, Larissa, de vez em quando, dá um traçado nela, não é Larissa? é, isso aí, aqui pessoal, aqui ó, essa maladeita, a maladeita, eu vou botar separado aqui, melhor, não juntar nada, quer ver, é bom, é misturar a maladeita, com essa outra, essa aqui, eu vou botar misturado assim pessoal, com a pimenta fogo, oxe, vai, é é pai, mistura aí, a gente quer ver se eu consigo comer, aí depois pessoal, eu vou, fazer uma garrafada só de cada cor, uma vermelha, uma amarela, é, fica bem bonita, fica bem bonitinho, e agora tem pouco aqui, eu vou misturar, maladeita, é bonitinho pessoal, é muito bonitinho, tem um amigo nosso aí, eu esqueci o nome dele, é um inscrito nosso, ele é de, São Paulo, é, parece que é, é José Hilton, nosso amigo José Hilton, aí eu vou até fazer uma, uma garrafada dessa aqui, vou mandar para ele, que ele disse que ia mandar o endereço, vou mandar, foi mesmo, vou mandar uma garrafada dessa para ele aqui, fazer uma garrafada dele aqui, quando eu mandar para ele, eu vou fazer assim não, vou fazer uma garrafa maior, vai ser essa daqui né, vai fazer duas, vou mandar uma dessa, e vou mandar uma maladeita, vai fazer mista assim, ou separadinha, mista, mista né, é, olha como fica bonito, um abraço meu amigo, um abraço amigo, é, dá uma garrafada dessa para você aí, para você mandar o endereço, para você que é gostar, e dizer se é testada mesmo né, dizer que a pimenta de coisa do sítio é testada ou não, isso aí, é, aí pessoal, eu boto um, um vinaguzinho, aí eu não gosto de, tem que botar, tempero, eu boto um pouquinho de sal, um pouquinho de sal, sal a pimenta, vinaguzinho e sal né, é, aí, eu queria ver mesmo uma garrafada dessa daqui, com uma maladeita, é, né, você é besta, ai, ai, coloca aqui rapaz, nem quando ela não faz assim rapaz, aí, não, aqui pessoal, uma garrafada dessa daqui, eu comia, eu comia, quem tem um carro de pé dela, a gente nem se interessou mais por ela, pimenta é baseada pela cor do sítio, pimenta fogo, até para adubar ela, não vai usar contra ela, para adubar, adubar, o que eu digo é, fazer assim né, é, fazer isso aqui que eu estou fazendo, aí você, ela não passa na boca da garrafa, aí você vai ter que cortar, tem que cortar ela, cortar os pedacinhos para botar, uff, você fica doidinho, muito ardosa, ardosa demais, olha aqui pessoal, olha aqui ó, eu vou apanhar, eu vou apanhando um pouco, e vou completando a garrafa, isso aí, pronto pessoal, aqui ó, a garrafinha pronta, aqui ó, se fosse, se fosse, é, como é que se diz, o que? já vou muito assim né, ah é, se fosse fácil de entregar, você fazer o sorteio, na live, uma garrafa de pimenta, sorteio do Corre do Sítio, garrafa de pimenta aí, quem gostar aí, se fosse fácil, deixa o número, para só ter a, né, vai mandar, isso aí, vamos fazer o sorteio da pimenta, né, o nome aqui, coisa do sítio, era, botava o nome, coisa do sítio, o nome da pessoa que ia enviar, né, depois que já tivesse sorteado, mas é uma pena, que é difícil, mas não é impossível, né, falou a palavra certa agora, difícil, mas não é possível, é impossível não, né, isso aí, pronto pessoal, esse foi mais um vídeo aqui, para vocês aqui, para as nossas pimentinhas aqui do sítio, preparando aqui, como eu disse, fica de gosto de cada um, isso aí, aqui, ela fica, aqui está só com vinagre, vou botar só um pouquinho de sal, nada, só a gosto, agora tem gente que bota tempero, bota um dentinho de alho, bota o sal, vinagre, deixa lá, aí ela fica, boa, mas eu gosto de botar assim, que ela não fica muito temperada, é, fica mais básica, bom, como eu disse pessoal, isso aí é para mais um vídeo, espero que vocês gostem, goste de deixar aquele joinha aí, e muito obrigado pessoal, vou ficar até agora, assistindo o nosso vídeo, Deus abençoe vocês, e até o próximo vídeo, se Deus permitir, tchau pessoal, tchau, fique com Deus,